Música Fala galera, beleza? Que eu tenho até que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale Não, mentira galera, não estamos aqui com o Clash Royale Estamos aqui com o Call of Duty 4 Modern Wi-Fi E mano, a gente vai estar jogando aqui em um servidor, mano Na verdade eu vou criar um servidor Espero que não dê lag, velho, sem eu vou colocar tudo cagado aqui, mano Porque, é, pera aí galera, vou entrar aqui, vou fazer um servidor aqui Nesse mapa aqui mesmo E, então tá beleza galera, vamos lá Tem um deathmatch Então tá beleza, se vocês gostaram já vai deixando o like, comentem alguma coisa aí E divulguem com seus amigos se vocês gostaram mais ainda, beleza? Beleza? Então, vamos lá Desculpem que eu sou bem noob, galera A internet tá muito ruim pra jogar no multiplayer normal, velho Então eu estou aqui com o mod E galera, a gente vai tentar... Nossa, mano Então tá beleza, galera, começou aqui, mano, o joguinho, velho Então, bora ver se eu consigo fazer alguma coisa útil aqui, mano Porque o bagulho é tenso Mano, achei que tinha algum cara por aqui, era do meu time Muita piada legal agora, galera Eu vou tentar aumentar o som, o volume do jogo Não, da minha... Caramba, eu sou ruim, hein galera Olha isso Não, galera, eu não vou jogar de sniper não Vou jogar com essa arma aqui, mano Ela só vai aparecer na próxima partida Tá beleza, então Então eu vou entrar aqui de pistola Beleza? Peraí, galera Se eu matar pelo menos 5 pra mim tá ótimo Beleza? Matei um Uma assistência Beleza? Mais 10 pontos aqui pra mim Os caras vêm dali, ó A base deles Eu tenho que matar esse cara, mano Ah, ele me matou, galera Tá, beleza Eu preciso de armas melhores, galera Essa arma minha aqui não é muito boa Eu não jogo mais muito Call of Duty, velho O line Boa Cabo maior Não é major Sei lá, mano Nem li direito Não tá dando lag não, galera Tô no Windows 8 Notebook Então o jogo é levinho pra computador, velho O que trava um pouquinho é o modo campanha dele, galera Então é normal aí pra vocês Deixa eu ficar com essa daqui Eu nunca joguei com ela Matei não Boa, matei mais um aqui Calma lá Galera, eu vou começar a colocar memes em gameplays Se vocês quiserem Opa, o cara tá aqui Não matei Calma Tava jogando mal bem com aquela arminha Mas eu vou continuar jogando com essa Vou aqui pra cima, galera Nossa, eu matei dois, mano Na granada Logo logo eu vou estar gravando o online normal, galera Porque Enquanto a internet tá ruim Eu não vou gravar assim Senão vai dar muito problema, cara Na hora de editar Fica muito ruim pra editar Beleza Mano, o cara tá tudo travado, velho Calma, galera Nossa, mano Quase morri aqui Boa Dei assistência, pelo menos Ah, tô sem granada Que merda Eu morri Morri Não tinha como, galera Tá, beleza Eu acho que eu vou começar a jogar sniper, galera Vou ver como é que é jogar sniper Nossa, a arma do cara, mano Nossa, que era essa arma agora, velho Que fã dela Nossa, olha lá, galera Olha lá, ó Só bala, fi E já vai dando bala no like, galera Se vocês gostaram, mano Boa Mais uma aqui Mano, essa arma aqui é top Top, velho Gostei dela Se eu morrer com essa arma aqui Eu vou usar sniper, galera Eu não tô nem aí Pensou que tinha alguém aqui, mano Foi tapeado legal agora, galera Não sei se vocês perceberam Mas o cenário mudou, galera Eu troquei O lugar do PC E o setup tá diferente agora no local Então se vocês quiserem ver logo logo eu vou estar trazendo Se vocês quiserem Se não quiserem também no gravo Não tô achando mais ninguém Os caras não querem sair da bala? E aí, parece que Se eu matar na bomba Nossa, matei dois na bomba Não acredito nisso Nossa, que susto Peraí, galera E travo tudo aqui, mano Ih, o pessoal tá morrendo Meu time agora, galera Calma Vou entrar aqui E vai lá, vai lá, vai lá Nossa, galera Três, mano O cara foi na hora errada, mano Ah, mano Assistência não Acho que eu posso já fazer um bagulho Deixa eu apertar seis Ah, não dá, mano Ah, dá sim, galera Ah, não dá não, velho Que isso Bosta, galera Não, não posso morrer, não Não posso morrer, não Vou ficar aqui Vou jogar um aqui Quando tiver vindo alguém Nossa Vai, corre aqui, corre aqui, corre aqui Coloca aqui na porta Ah, mano Não dá pra jogar mais Ah, galera Vacilou, vacilou, vacilou Ah, não, cara Ah, galera Tá mal feliz agora, galera Eu tava com aquela bomba lá, mano Preciso matar pelo menos dois Agora Ah, assistência não, mano O cara rouba o kill, velho Tá me zoando Ah, galera Vou trocar aqui pra sniper Vamos ver como é que é Mano, tá muito alto o jogo, velho Peraí Opa Ah, mano Tá me zoando, cara Vou ficar lá em cima, galera Pra mim ver se dá pra matar alguém Pelo menos De sniper Porque É complicado matar O pessoal de sniper aqui, mano Ah, velho O cara já tava aqui em cima, galera Nossa Ninguém merece, mano Ah, ó Ih Sem mirar Opa Ele tá com aquela arma lá Nossa, galera Agora Agora o aguentar doido Melhor do que sniper, ó, galera Ó Melhor do que sniper, mano Tá pensando Ah, não tem como eu usar Ah, eu joguei granada errada, galera Ainda bem que é de fumaça Pelo menos Isso de boa O que é que tá tirando, mano? Ah, mano Já avançou pra Opa Tem granada aqui Ih, tá travando tudo agora, mano Não sei por que, galera Quando vem bomba de fumaça Trava o jogo Ih Agora sai daqui, mano Será que eles não daram de campo? Tamo ganhando, galera Pelo menos isso Ó Ganhando Boa 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 Nossa, galera Agora 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 o bicho tá doido, mano Vai pra vala Nossa Double kill, mano Deixa eu jogar a granada ali Aqui é uma das bases deles, né, galera Nossa, eu não sei onde tá, mano A música que anda agora Boa Boa Vencemos aqui Então tá 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 da hora, mano Vencemos aqui já Nem sei se Ó, galera Ganhei Um negócio desse Subimos pra Cabo maior Um Deixa eu Vou sair aqui, mano Então Pra mim Ver o que eu ganhei, né, mano Que ali tava mostrando Que eu ganhei Algo Criar classe O que no slot 2 Que isso Ah, sim Sim Entendi, então Ah, aqui eu não ganhei mais nada, velho Então vamos entrar aqui no jogo, galera No online Vou mostrar pra vocês O que tá acontecendo, mano Se tiver bugado aqui Eu não vou gravar no online, não Direito Ó Bora ver se entra Olha, ó Tá vendo Dá erro, mano Acho que precisa colocar algum Alguma chave, mano Mas não vai Criar outro servidor aqui E outro mapa agora, mano Vai no chinês, não É, bora nesse mapa aqui, galera Ah, não Ele é muito escuro Bora nesse, então Então tá Beleza, galera Já vai deixando seu like Vai ser Eu acho que vai ser só Essas duas partidas mesmo Que eu gosto de Calfedute online, mano Então se vocês gostarem Já vai deixando o like E comente se vocês quiserem mais, né Então vamos lá Para mais uma partida Na Kill Rose É da hora, mano Da hora demais Eu acho Eu vou tentar ver se dá Para mim arrumar esse Negócio aqui Para mim Poder gravar No online normal, mano Vocês Tá, beleza Entro aqui Entro aqui Beleza Esse mapa aqui é legal Para sniper, galera Ainda acertei o cara, mano Opa Ah, mano O cara tá Na minha frente, velho Deixa eu jogar a granada aqui Os caras estão avançando, galera Olha Ixi Ah, mano E ela tá na faquinha, galera Olha a arma do cara, mano Ixi Mano, esse mapa aqui é muito top Muito difícil também Muito difícil também, galera Morreu, aê Travala Faz uma renda aqui também Beleza Nossa, na hora certa, galera O cara tava vindo pra cá, mano Deixa eu ver se dá pra mim jogar de sniper aqui, galera Algum lugar Não tem lugar pra subir? Ah, não, mano Não vou morrer pra você, não Falando pra você Ah, não, galera Não, 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 não Ah, não, galera Ó 9 de FPS agora, galera Esse mapa aqui Esse mapa aqui É pequeno Mas é mal pesado, galera Olha Espero que não fiquem Travados na Nas edições Eita O helicóptero lá, mano Vão 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 Agora a gente tá avançando, ó Ah, esse mapa é muito lixo Nesse mapa Nossa, quase que acerta o cara, mano Deixa eu Nossa, tem outra arma legal, velho Já testei todas, é muito ruim Ó o lag, mano Tem muito Tá com muito lag nesse mapa Por isso, eu vou vim por aqui Será que ele mudou de lado? Não tinha esse negócio aqui desse lado, não Sai do meio, mano Esse cara fica atrapalhando Nossa, mano Agora tá travando tudo Tem muito carinha no mapa, velho Não, na verdade É a mesma quantidade Só que eu acho que é muito tiro Nós tá perdendo agora Essa nós perde, galera Essa nós perde Não tem como ganhar desse cara, não Vou colocar tudo cagado aqui, mano Eu tô na base deles Ó Essa arma do nada Para de atirar, mano É, esse aqui era o nosso lado Antes, galera Mudou Será que é porque eles invadiram Nossa Boa Subi no cabo maior Dois Nossa Vai ser legal agora, mano Ó Cinco kills Vamos apertar seis aqui Nossa Tem só um, mano Tinha dois ali Tô mancada, velho É, não, não, não Para, para, para Sai, sai, sai Não tem como apertar Opa Ah O cara roubou Não é aqui Mano, joguei granada Tudo errado ali, galera Olha isso, mano Tem cara aqui Não tem? Como assim, mano? Acabei de vir um cara aqui Vai, na faquinha Boa Sete kills Nem sei o que fez Mas ainda tá perdendo, eu acho, galera Tem que virar esse negócio aqui Ah, vou matar o cara Nossa Dez kills Boa Boa Fiz mais o que? Nem sei o que eu fiz Essa arma aqui tá salvando o dia, galera Ó Agora a gente tá ganhando Ó a virada Boa, moleque Boa Mais um aqui Nossa, mano Essa arma aqui tá mal boa Era mal ruim com essa arma Ele acertei o cara, mano Mal longe Boa Matei o cara Matei o cara ainda, velho Fica com essa minha arma mesmo Gostei dela, velho Ela tá salvando o dia todo Boa Mais uma Mato, velho Ah, mano Só agora que eu consegui morrer, velho Com essa arma Não, vou encontrar de novo Tô nem aí, mano Tá mal boa Jogar uma granada ali Pode pegar alguém na cagada, né, mano Não foi o caso Nossa Nem tinha visto o cara direito E ainda matei Nossa, mano Eu morri ali, velho Jogar uma granada Ah, de verdade Tô jogando a granada Tudo errado, mano Tá me zoando, né, velho Só tem uma granada O jogo todo Não, na verdade Se você morrer Você volta a ver essa granada Cara Tô ficando bravo já Tô ficando Agora eu jogo um certo Se você morrer Agora sim, mano Agora cai lá dentro Mas não acerta ninguém Mano, te juro que eu vi um cara ali Ali Nossa, mano Vai, vai, vai Acerta, mano Foi a faquinha, mano Beleza Três kills Vai, eu morri, mano Ah, ainda vai, velho Eu nem sabia que ainda ia Tinha que fazer isso Antes de correr Mano, se ele copiar Um capelão, cara Boa Mais um aqui Ali Opa Ali Ali Tô vendo Tô vendo Tô vendo Ah Olha lá O helicóptero De novo O helicóptero Tá bravo Ainda sentei Será que tem como Derrubar o helicóptero? Nem sei, mano Jogar a granada ali Vai saber que ia pegar alguém Olha o helicóptero Olha lá Cadê? Sumiu, mano Tá zoando Esse helicóptero Tá muito chato É, eles Eles vão embora Não, não foi não Calma Olha lá Tem um helicóptero Boa Você não vai Tá ficando bravo, galera Tá ficando bravo Vou ver o helicóptero Vou ver o helicóptero Agora, mano Será que tem que me matar A helicóptero? Eu nem vi Calma lá, galera Ó Desnipo Errei Errei de novo Ah, mano Ah Ah, não Vi de pistola Aqui, mano Tá muito perto Toma Ó Ó o lag, galera Ó o lag Faltou mais um pouquinho Ponto agora Nossa, ainda acertei o cara, mano Não matei, velho Olha isso, mano Olha isso, cara Boa 6 kills 3 kills Ganhei mais 12 pontos Boa Uma de sniper aqui Sniper tá Vamos treinar mais sniper, velho Mano Boa, mano Acho que a última aqui foi minha Foi a minha mesmo, galera Então foi isso, galera Se vocês gostaram Já vai deixando o like Se inscreva no canal É Nossa, esquece até Como terminou o vídeo, velho Então é isso, galera Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não esqueça o favorito Comente Agora lembrei E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui